Nada é impossível para você se acreditar. É uma questão de chegar àquele espaço, de perceber que a substância do universo é sua para criar com ela. Eu disse na última entrevista que você é a inspiração e Deus é a tinta, o pincel na tela. É isso que um jesuíta diria a você. Coloque sua escolha, sua crença, em qualquer coisa que queira criar e acredite na existência dela, porque você tem esse poder. Legenda por Sônia Ruberti Nossos últimos episódios, desde a última vez, atingiram meio milhão de visualizações, o que é incrível. É demais. Nem você nem eu somos Brad Pitt. Já trabalhei com ele antes. Isso é uma conversa diferente. Uma conversa bem diferente. Havia uma fantasia de galinha. Era ruim, amarelo. Era ruim. Então, bem rapidinho, para as pessoas que não ouviram nossa primeira conversa, você pode nos contar um pouco sobre o que você faz e esse tipo de lembrança tão única que você tem. E quem é aquele cara atrás de você? Na pintura está? Sim, exatamente. Se você pudesse dar a todos a versão resumida em vez da completa, certo. Em 1999, depois de vários psíquicos terem me falado sobre uma vida passada específica, eu passei por uma regressão e me lembrei da vida de John e Hannah Benzebade ou João, o amado. E esta pintura eu mesmo fiz no ano 2000, cerca de seis meses após aquela regressão. E é assim que meu bom amigo Jeshua Ben-Joseph parecia, mais conhecido como Jesus. O que eu faço agora é uma perspectiva muito única. Eu voltei daquela regressão com um entendimento muito único de quem somos, da nossa própria divindade pessoal e do que ele estava ensinando. Então, agora, toda a minha vida é voltada para isso. Ajudando pessoas a superar autodúvidas, valorizar-se, enfrentar medos do mundo físico e religioso, libertando-se para criar vidas incríveis. Agora, dedico minha vida a propagar seus ensinamentos, empoderando as pessoas em seu ser. Divindade, ao contrário de alguns mal entendidos pelo caminho. Muitos mal entendidos pelo caminho. Historicamente, há muito que se poderia falar sobre isso. Então, deixe-me fazer essa pergunta. Qual é um dos maiores equívocos sobre a vida de Joshua e seus ensinamentos especificamente? O maior de todos, claro, é que ele era o Messias. A crença messiânica origina dos ensinos judaicos. E ele está, de fato, numa memória regressiva minha. Evitava os essênios porque eles queriam que ele assumisse o papel de Messias. E ele não aceitava porque seria completamente antitético ao que ele ensinava. O que ele ensinava era que todos somos divinos e o reino dos céus está dentro de nós. E o que ele mostrava, o que eles queriam que ele fosse, era um rei mais do que um Messias. E foi por isso que o primeiro conflito armado contra Roma foi liderado por João Teoceno, porque eles estavam tentando, de fato, derrubar e transformar isso em um tipo de rei militarista em oposição ao Messias judaico. Mas a única maneira de fazer isso era torná-lo um Messias para que pudesse ser aceito como rei. Então, é bem similar a ver pessoas com muitos seguidores hoje. Os políticos diriam, Ei, você deveria se candidatar. Ei, você deveria se candidatar. Porque eles querem que aquele público acompanhe essa pessoa. E o mesmo vale para apresentadores de podcasts como Joe Rogan e o que ele conseguiu. E as pessoas pagam grandes quantias em dinheiro, às vezes, para ter esse público sem questionar. Joshua era uma estrela espiritual. Na minha primeiríssima lembrança regressiva, via pessoas correndo pela praia até ele, pois literalmente o procuravam. Ele já tinha, perceba, seguidores antes mesmo de tê-los oficialmente. Seu nome era conhecido por todo o território. E quando chegou e João o encontrou, já era uma grande figura. Sim, ele já era meio que uma estrela do rock. E eu acho muito interessante também, porque quando eu volto e escuto os ensinamentos de Yeshua, os que sobreviveram, pelo menos, a simplicidade disso é tão profundo. Essas frases de efeito, se assim posso dizer, tocam profundamente. sempre pensei que era o máximo que ele podia atingir naquela época, pois a consciência do planeta estava despreparada para ele. Claramente. Para ser justo, ainda não estamos prontos para várias coisas que ele ensinava. Muitos não estão. E eu acho que muitos estão. Uma das coisas que eu acho realmente interessante na minha regressão, eu sempre volto para a regressão porque é a minha base, meu alicerce. Eu literalmente disse sobre hipnose. É tão simples. Temos dificuldade de compreender o quão simples é, certo? E realmente se resume a eu olho para as pessoas criando todos esses caminhos da espiritualidade. E eu penso em uma citação que veio de uma das minhas regressões, que foi E vejo pessoas se perdendo em becos sem saída, dispersando-se em diversas coisas, e percebo que são caminhos. Creio que tudo origina-se internamente. Joshua proclamou que o reino dos céus está dentro de nós. E, no evangelho gnóstico de Tomé, ele afirma que o reino está dentro e fora, ou seja, o exterior também é parte de você. Assim, tudo se resume à expressão da simplicidade de que é você quem cria, e está aqui para vivenciar isso. Estamos vivenciando nossa separação da essência pura, fonte divina, blá, 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 como quiser chamar. E essa doutrina, como você mencionou, contraria o dogma religioso propagado por mais de dois mil anos, que afirma que a verdade não está em você. Diz que é preciso passar por eles para acessar as verdadeiras bênçãos, pois alegam saber mais. Quanto mais você pensa nisso, começa a falar em voz alta. Você fica tipo, nossa, isso realmente não faz mais sentido nenhum. Sério? Isso não faz sentido algum. E quando você olha, apenas vê-lo. Na igreja católica temos os sacramentos, certo? Então você nasce em pecado. Então, a primeira coisa que tem que fazer é ser doutrinado na igreja. Você tem que ser batizado na igreja. Então é o recrutamento precoce, certo? Primeira comunhão. Agora você tem que se doutrinar em algo comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo, o que é uma herança direta dos sacrifícios judaicos. Certo? É só a tradição judaica antiga. Aos 13 anos começas a pensar. Dizem, hora de se confirmar. Melhor confirmar-se. Acreditas nisso, certo? Então você se confirma. E logo após, eles dizem que, bem, se você comete atos ruins, existe apenas um local para ser absolvido. O confessionário, claro. Certo? Então você tem que voltar para a igreja, certo? Aí começam a surgir os hormônios e você fica tipo, uau, eu gosto do sexo oposto ou não gosto do sexo oposto? E se você gosta do sexo oposto, sua missão é então se casar, ter mais filhos, todos com o pecado original. Se você não tem a inclinação, sua missão é tomar as ordens sagradas e se tornar uma freira ou um padre. Mas não há desvio, não há saída. É apenas um ciclo competitivo, um ciclo contínuo de recrutamento e retenção de pessoas na fé. Quer dizer, é um bom esquema, tenho que admitir. Como esquema, é um esquema bem bolado. Funciona. Eles pegam antes que possam pensar. Isso é ótimo. Bem, é o ditado antigo, eu esqueci. Qual religião disse isso? Ou, havia um grupo que dizia, dê-me uma criança, dê-me um menino pelos primeiros sete anos e eu lhe direi o homem que ele se tornará. E isso é tão verdadeiro. Esses primeiros sete anos de programação, sobre os quais eu falei exaustivamente no programa, são tão importantes. Passamos os primeiros sete anos sendo programados e o resto de nossas vidas tentando nos desprogramar. De todas as coisas com as quais fomos meio que doutrinados, seja pelos nossos pais, nosso amor, nossa religião, nossa comunidade, traumas, todas essas coisas. Eu amo. Você mencionou isso em referência à Bíblia, onde Josué fala em se tornar como criança para entrar no reino dos céus, livre de crenças pré-estabelecidas. Retornamos a um estado original, antes de seguir vários caminhos, e agora podemos voltar a esse começo. Outra expressão mal interpretada é nascer de novo. Para mim, significa abandonar velhas crenças e recomeçar com uma página em branco, progredindo com amor. Se Deus é amor, então o que gera medo não provém dele. E assim disse o Buda, o segredo para a iluminação é a erradicação do medo. E até os salmos, saiba, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então trata-se de libertar esse medo. Sim, foi interessante. Recentemente tive a oportunidade de visitar o Vaticano. E andando por lá, eu só ficava repetindo a mesma coisa. Isso tem tão pouco a ver com... Tipo, isso quase não tem nada a ver com Jesus. E eu entrei. Continue, termine o que está ao seu redor. Quando eu entrei na Basílica de São Pedro e olhei para cima, é de tirar o fôlego. De tirar o fôlego. Acredite. Não acredite ou não seja religioso realmente. É inegável. O que isso representa como uma obra de arte. E você olha ali, tem a Lapritra. É deslumbrante. Sentado lá, eu pensava, imagine, se você está alguém do interior que realmente não tem muita educação ou acesso à informação, e você entra em um lugar assim. É como se Deus criasse esse lugar claramente, pois é simplesmente muito além de qualquer outra coisa. Eu penso, isso vai além de um recrutamento. Além disso, as obras-primas do Renascimento eram baseadas na religião, pois a igreja investia dinheiro, realizando essas obras como propaganda e marketing. Pois ao percorrer a Itália e entrar em museus, eu pensava, meu Deus, estão retratando o sofrimento de Jesus por toda parte. Em todo lugar, há uma representação dele sofrendo, tipo, ó meu Deus, é demais. Não poderíamos ter uma imagem de Jesus sorrindo? Nem tudo foi dor, certo? Quer dizer, é isso, por favor. Fico feliz que disse isso. Sabe o que estou pintando agora? Estou pintando um quadro de Joshua e sua esposa, rindo. Porque quero que vejam esse casal apaixonado assim, sabendo, rindo e amando a vida, e amando um ao outro, e tendo esse amor expresso. Porque quando pintei este quadro, anos atrás, uma vidente viu a pintura, e a primeira coisa que ela disse foi, você o viu na cruz, não foi? Eu disse, por quê? Ela disse, porque esses são os holos da cruz. E na minha regressão, a memória mais forte é a velos na cruz. Então, é como se isso tivesse ficado um marcador em mim. Mas vamos falar sobre marcas por um instante. Acho que você vai gostar dessa, Alex. Eu vou para Jerusalém, certo? Entro na igreja do Santo Sepulcro. Não senti nada, nenhuma emoção. Sou muito empático e sentimental. O cara que me levou disse, eu quero te levar para outro lugar, né? Eu disse, tá bom. Ele me leva para passear, e eu não faço ideia de para onde estou indo. Saímos pelo portão de Damasco. Descemos essa estrada. Começo a me sentir enjoada, tipo muito mal. Começo a chorar, porque me sinto péssima. Dou a volta na esquina, e tem um cara com uma metralhadora parado ali, e ele olha para mim como se eu não fosse nada. Viramos à próxima esquina, e tem uma plaquinha, que diz túmulo no jardim. Você sabe o que é o túmulo no jardim? Eu não sei. A sociedade arqueológica britânica disse que a igreja do Santo Sepulcro está no lugar errado, claro. E eles encontraram o que os locais chamam de Monte da Caveira, que traduzido é Gólgota. E bem ao lado, eles acharam uma câmara funerária, ou várias câmaras funerárias de uma família, de um homem rico. E em uma dessas câmaras, eles encontraram uma que tinha sido aberta, uma laje, e alguém havia esculpido uma cruz na parede. Certo? Então eu entro nesse lugar, viro no portão, e você está no meio da cidade, e você entra no portão, e fica silencioso. É a coisa mais estranha. E quanto mais me aproximo desse, mirante de onde se vê o Gólgota, começo a vomitar, a sentir um enjoo terrível. Estou completamente atordoado. O sujeito comigo está me ajudando. Ele vira, anda, desce a escada rumo aos túmulos, e eu não posso olhar à direita. Literalmente, não consigo virar minha cabeça. Finalmente, chego ao momento crucial, e lembro-me vividamente de carregar seu corpo então. Naquele exato momento. Como? E então descobri que eles acreditam que este é o local exato. Mas eu não tinha ideia de que era enganado. Bem, me deixe perguntar porque sei que você tem poucas informações sobre esse período da vida do jesuíta que muito me fascina, pois ele desapareceu por 18 anos. Eu também. Ele nasceu. Há uma espécie de menção a ele quando ele tem, tipo, 12 anos ou algo assim. e depois ele é o Messias e tudo mais. Tipo, ele era um adolescente rebelde. Tipo, o que ele estava fazendo? Como é que é? E compreensão minha. Bem, pela sua experiência, encontrou Yeshua ao voltar para Jerusalém. De onde acha que ele veio? Creio que foi na Índia. E viajando lá, como John Davis, aprendi sobre Sri Isa. Você conhece Sri Isa, não é? Ouvi falar. Pois bem, vão revelar onde Sri Isa esteve e o caminho que percorreu. Vão te contar tudo o que ele fez. E aí você pergunta, bem, o que aconteceu com ele? Dizem que ele voltou para o seu país e foi crucificado. Eles creem que Sri Isa era Yeshua, ensinando ou estudando. De qualquer forma, pela Índia naquela época. O que realmente me fascina é quando ele voltou, as coisas que ele ensinava eram tão antagônicas a tudo que as igrejas estavam... Era tudo sobre empoderamento. Era tudo sobre os poderes dentro do reino dos céus, dentro dessas coisas. E minha última lembrança de Joshua foi justamente aquele momento. após a crucificação. Há uma história na Bíblia de Pedro e João na praia e ele aparece na orla. A última lembrança que tenho é literalmente aquele momento. E eu fico tipo, então ele realmente ressuscitou. E eu estava refletindo sobre isso. Quando eu estava na Índia, conversei com vários gurus e eles me diziam que tudo o que fazem é projetar sua consciência e manifestar seus corpos. Eles vêm para um estado intenso, dizem. E foi isso que ele fez na ressurreição, segundo eles me contaram. E então, claro, na Índia, acreditam que ele voltou para a Índia depois disso. Com a esposa e criou filhos lá e morreu lá na Índia. E supostamente, um dos locais tem o túmulo dele. Ainda não me aprofundei nessa história. Minha última lembrança foi na praia, como disse. Prefiro pensar que ele voltou à Índia e teve um desfecho mais feliz do que presenciei. Bem, pelo que eu entendi de um dos meus antigos hóspedes que realmente estudou esses 18 anos e foi para a Índia e para o Tibete e tudo mais, foram o Tibete, a Índia, o Egito, esses foram os lugares onde ele estava estudando. Mas quando ele voltou, como você estava dizendo, depois da crucificação, ele levou mamãe com ele. Mas mamãe não resistiu. E acharam o túmulo onde Maria estaria sepultada. E eles realmente entraram escondidos com câmeras, porque é nesse lugar entre o Paquistão e a Índia, que é uma espécie de terra de ninguém, onde, em alguns períodos, a Índia está no controle. Às vezes, é o Paquistão que controla. E aconteceu de ser a Índia no controle dentro da comunidade. Todos sabem que somos casados e eles realmente construíram torres de comunicação e ela estava no caminho e construíram ao redor dela. Eles entraram escondidos, filmaram e conseguiram tirar as imagens. Ele tem um documentário fascinante que te prende mostrando detalhes incríveis. Você se envolve com o Tibete e outras culturas por 18 anos. É cativante. Então, ao explorar Yogananda, você acha seus relatos detalhados sobre Jesus na Índia, cheios de riqueza e profundidade. Mas, quanto mais eu estudo o Yoga, história e os textos védicos e tudo mais, muitas das coisas que Jesus dizia-se que fazia vêm diretamente do... Ou seja, realmente arrepiante assim. Você e eu temos isso na nossa estante. A segunda vinda de Cristo. uma leitura extensa, porém, incrível. Mas é, não, certo. Seus ensinamentos eram tão pouco cristãos, tão pouco judaicos, eram realmente uma crença do Oriente e mesmo o conceito de manifestação ou criação. Cristo falou sobre nossa crença molda nossa experiência. Buda afirmou, o que pensas, tornas-te, crias teu mundo. Yeshua proclamou, como o homem pensa, assim ele é. Isso realmente é o cerne. O ensino dele harmonizava-se com o Oriente, mas estava desalinhado com o Ocidente. E quando voltou, o Ocidente era tipo, ei, não pode fazer isso, precisamos te integrar para então te enaltecer. E eu já disse isso no programa antes, mas vou dizer de novo o porquê. Caso você não tenha ouvido aquele outro episódio pessoal que está escutando, me deixou pasmo não ter ligado esses dois pontos. Sempre conhecida como Igreja Católica Romana. Todos sabemos esse termo. Só na Itália eu disse isso. Meu Deus, foi Constantino que criou a Igreja Católica Romana porque Yeshua estava saindo do controle e eles precisavam fazer algo para controlar o povo. Certo, certo, nós também somos cristãos e aqui estão as crenças e depois o concílio de Nicea e todas essas coisas. Bem, deixe-me entrar nessa também porque nos textos gnósticos ele literalmente afirma, perguntam a Yeshua, a quem devemos recorrer quando você não estiver mais aqui. Ele responde, busquem Tiago, o justo, não Pedro, para liderar a Igreja. Pedro teve que se tornar o chefe da Igreja porque Pedro foi o discípulo que pregou em Roma e assim ele tinha que ser o primeiro Papa porque isso faz de Roma o centro do poder cristão. E então, o que é fascinante quando você se aprofunda nos textos gnósticos é que você encontra todos esses textos e depois encontra esses que tem essas inclusões estranhas de Pedro que não fazem sentido com o resto do texto. Ele é meio que tipo adicionado à história para que Pedro estivesse lá, mas ele não é de fato essencial à história. Ele não está realmente acrescentando ou tirando nada da história, ele está apenas inserido para ter seu nome ali, o que eu acho muito interessante porque Tiago é muito mais... Foi meio que impressionante entender o catolicismo romano encontrou os romanos, Constantino, o concílio de Nicea, eles construíram a Bíblia, é basicamente tipo, ah, temos que tirar a reencarnação, vamos tirar isso, ah, isso não funciona. Eles deixaram passar uma, na verdade deixaram passar duas. Quem eles dizem que eu sou? Alguns pensam que é Elias ou um profeta reencarnado, mas não, ele veio e foi rejeitado, falando de João Batista. Assim, os discípulos deviam crer que Elias poderia voltar como Jesus de Nazaré e Jesus tinha que crer nisso. Elias poderia retornar e ser João Batista e então havia a história do cego. Os discípulos perguntam, quem pecou, ele ou seus pais? Bem, ele nasceu cego, então ele teria que poder pecar antes de nascer. Tem tantos. Algumas pequenas coisas passaram despercebidas enquanto ocorriam. Certo, exatamente. É fascinante. Deixe-me perguntar isso, já que você tem uma experiência direta. Raramente posso conversar com quem lembra de andar com Jesus. Como era vê-lo curar as pessoas? Você presenciou isso? A cura é um tema tão incrível. E sim, eu estava lá e ajudei a facilitar. Ele não se autodenominaria um curandeiro. Em vez disso, ele escolheria o termo facilitador de cura, pois estava firmemente convencido de que é a fé de cada um que opera a cura. E o que aconteceu é que, à medida que as pessoas começaram a ser curadas ao seu redor, porque ele as levava à fé delas, à crença que é na fé cristã. Fé significa fé em Jesus, mas, na verdade, é só acreditar. E o maior exemplo que posso dar de um dos seus casos de cura é este, o homem que nasceu cego, certo? Ele se aproxima do homem, vê o homem, pega a terra, cospe nela, faz lama, coloca nos olhos do cara, lavam e o cara passa a enxergar. Agora, não há outro lugar na Bíblia, nos textos gnósticos, no Bhagavad Gita, em lugar algum onde alguém pega a terra e cospe nela, faz lama e cura alguém com a lama, certo? Mas aquele homem cego não sabia como era o mundo visualmente. Aquele homem cego precisava de algo tátil para acreditar. Então, Yeshua colocou lama em seus olhos para que ele tivesse algo em que acreditar. E foi isso que curou o homem, sua própria fé, sua própria crença. Na minha vida, tive a sorte de ter essa experiência e por ter vivido isso, de vê-lo fazer aquilo. Presenciei curas incríveis. No Canadá, uma mulher entrou numa sessão que eu conduzia. Estava fazendo leituras privadas quando ela veio por uma porta lateral. Milagrosamente, tinha um inchaço enorme no rosto. Tamanho de toranja. Seus dentes empurravam entre os lábios e ela disse, as freiras estão? O prédio, um antigo convento, já não tinha freiras. Eu assentei, perguntei, qual é a sua fé? No que você acredita? Ela disse, sou cristã. E assim que ela disse isso, eu soube qual caminho de fé eu tinha que seguir. Então, diz a Bíblia, se pedires em nome de Deus, será atendido. Acreditas? Ela assentiu. Propus. Então, por que não pedimos juntos? Está escrito que onde dois ou mais se reúnem, ele atende. Então, ela perguntou, como fazemos isso? Eu sugeri, que tal dizermos, obrigado, Deus, pelos dentes perfeitos que recebo? Amém. Ela concordou. Tá bom, vamos fazer. Eu disse, obrigado, Deus, pelos dentes perfeitos que recebo. Amém. Começamos conversando e rindo disso, e eu digo a ela, eu disse, perceba que agradecer implica crer que algo está sendo recebido. Se peço um copo d'água e digo, obrigado, mostro que espero recebê-lo. Você agradeceu a Deus por dentes perfeitos, certo? E então, adicionou algo mais, disse, estou recebendo. E sabe, Moisés disse, o nome de Deus é eu sou. E você pede a Deus em nome dele para ter dentes perfeitos. E você sabe que a última coisa que você disse foi amém. Sabe o que isso significa? Ela disse, não. Eu disse, significa, assim seja. Significa, aqui, agora, está feito. Então, o que isso significa? Ela disse que está curada. O inchaço sumiu. O inchaço desapareceu e ela corria por aí falando. Mas eis a diferença. A cura está no que você acredita, seu momento presente, certo? Então, se ela entrasse na sala e dissesse, sou budista. Eu teria, sabe? Buda disse, o que você pensa? Você se torna? Você cria o seu mundo? E eu teria seguido por todo o caminho budista se ela tivesse dito que era hindu. Eu teria seguido todo o caminho hindu. Se ela tivesse dito que era wicca, eu teria seguido. O que ela acredita, certo? Então, Jeshua trouxe as pessoas para a fé. Existe uma história famosa na Bíblia sobre os discípulos e Jeshua evitando a cidade de Bethsaida. E o motivo de terem evitado a cidade é porque era perto de Nazaré e eles conheciam José e ninguém podia acreditar que o filho de José pudesse curar alguém, certo? Mas a lembrança que tenho é de entrar na cidade e dizer, se você quer ser curado, Jeshua está lá pelo rio. E as pessoas davam o salto de fé e saíam da cidade para serem curadas. e essa crença as curava. Então, conforme o tempo passava. Agora, entenda, Jesuíta, a intenção dele nunca foi enganar de forma alguma. Era ser amor puro e ajudar as pessoas a acreditarem na sua cura. E então, o que era realmente interessante era que as pessoas começaram a receber curas ao redor dele ao levar sua crença. As pessoas então começaram a acreditar que só de estar com ele poderiam ser curadas. e porque acreditavam nisso, de repente, ele se tornou o curador, uma estrela. Certo. E todos vinham até ele dizendo, e então a mulher se esticou no meio da multidão e tocou sua roupa. Ele se vira e diz, foi a sua fé que te curou. Certo. Isso remete à ideia de que nossa crença é de fato criativa. Então, é um placebo espiritual, basicamente. Basicamente. Parece uma maneira horrível de dizer isso, mas é verdade. O que pensamos torna-se real, criamos nosso mundo. Sim. E isso é tão difícil das pessoas entenderem vivendo no mundo físico tridimensional. Certo. Deixe-me dar um exemplo do mês passado. Eu estava fazendo uma sessão particular com uma mulher que teve a perna amputada. E eu não quero rir, porque ela não estava bem quando começamos a conversar, mas acabou sendo muito divertido, porque ela está sentada lá e disse, desde que tive minha perna amputada, não consigo fazer nada. Estou procrastinando. O medo a paralisou. E eu perguntei, qual é o seu maior medo neste momento? Ela disse, bem, amanhã? Eu disse, o que vai acontecer amanhã? Ela disse, eu vou para a fisioterapia, e é aterrorizante até mesmo sair do carro. Eu sei que vou cair. E ela disse que tentar fechar a porta é tão difícil, é impossível. Depois tenho que mancar até o local, e eles sempre trazem uma cadeira para me buscar, porque sabem que eu não vou conseguir. e então eu tenho que me esforçar durante a sessão e fazer tudo ao contrário quando saio. Eu perguntei a ela qual é a sua música favorita. Ela perguntou, o que? Perguntei, qual sua música favorita? Ela respondeu que é She Loves You dos Beatles. Sou um grande fã deles. Então disse, amanhã, antes de tudo, faça isso. Chegue lá e estacione o carro. Quero que você comece cantando Ela Me Ama. Ela Ama. É, comece cantando sua música e então quero que você vá. Tá bom, ela me ama e eu vou entrar nesse escritório com passos firmes e vão me elogiar pelo quão bem eu estou, certo? E ela ficou tipo, então ela vai me amar. Ela saiu do carro, fechou a porta, entrou. Antes que percebesse, tinha saído do carro, fechado a porta e entrado. Ela entrou no ambiente. A senhora diz, meu Deus, você está ótima hoje. Então a levaram para o fundo. Ela andou 90 metros na fisioterapia. A senhora questiona, o que você fez de novo? Está indo muito bem. E internamente, ela pensa, ela me adora. Ela se colocou em um estado de espírito positivo e alegre, convencida de que ao entrar, caminhando, iria receber elogios. Deixe-me perguntar. Continue, desculpe. Não, está ótimo. Então, deixe-me perguntar, farei o papel de advogado do diabo sem trocadilhos, por favor. a respeito de criando a nossa própria realidade. Existem regras para este jogo que jogamos aqui. Existem, de fato, no mundo tridimensional, a gravidade. O sol, o universo. Entendemos as regras básicas. A física quântica afirma que somos energia, mas se eu te bater, você sentirá. Existem regras. Quando mencionou ela, pensei que, teoricamente, com fé na cura, poderia haver regeneração de um membro. Contudo, isso é contrário. Realidade básica que temos aqui agora. Ou será grande demais para ela crer? Você me pegou antes de terminar. É um salto muito grande para a mente dela compreender. Então, quando voltamos aos yogis e como eles conseguem se bilocar e conseguem levitar e fazer todos esses tipos de milagres, entre aspas, o sistema de crenças deles e o entendimento deles de a simulação, ou maya, a ilusão em que vivemos, está em um nível distinto, permitindo criar coisas que desafiam todas as regras. Assim é Neo na Matrix. Ao entender a Matrix, pode-se começar a manipulá-la de formas inimagináveis. A mente dela não faria esse salto devido à programação, devido a tudo o que ocorre, porém, há alguns que eles lidam bem, são meio neoístas, lidam com isso. E você pode aprender isso. Concorda com tudo que eu disse? Concordo, sim. Deixe-me dar outra analogia disso, ok? Vamos supor que esta é uma analogia que eu uso sempre. Se peso 680 quilos, não posso afirmar que sou magro e crer nisso, certo? Afinal, meus sapatos estão lá embaixo e eu não consigo vê-los, certo? Certo. É como, uhul, tudo certo. Mas posso dizer que ganho um corpo mais saudável. Estou caminhando até uma caixa de correio mais distante hoje, ou comendo mais saudável. Estou sendo o nome de Deus, claro, certo? Posso incorporar isso à minha vivência. Gosto de refletir sobre o tempo e a substância do universo, assim. Imagine se eu ancorasse um barco no centro de um rio. A água flui de cima, passando ao redor do barco. Estou em pé no meio do meu barco, a 30 metros à frente daquele barco. Essa água não tem forma. Ela está simplesmente lá quando chega no meu barco. Ela se divide e cria o formato do meu barco. E depois que passa pelo meu barco, forma uma esteira e um redemoinho, certo? A água é o tempo e a substância do universo. O barco é a forma da minha crença. A esteira é o meu subconsciente. A parte legal é que eu posso escolher que tipo de barco. Posso escolher o tipo de barco que tenho, certo? E cura. imaginar que estou em um iate? Provavelmente não, certo? Ou num transatlântico. Posso crer que estou num barco melhor que o atual? Posso então acreditar um pouco mais? Porque eu criei o primeiro. Claro. Certo. Ao começar a praticar manifestação, aprendi sobre a lei da atração que vejo como o marketing da criação. Comecei com pequenas coisas, trazendo-as para a minha vida. Uma grande história. Certa manhã, finalizava um espetáculo em Maryland. Atuava em um show de esgrima cômica no Festival Renascentista e a temporada estava acabando. Agradeci a Deus pela jornada pelo mundo. Eu sou. Você sabe. Não preciso saber como chegará. Só acreditar que vem. Horas depois, dois homens me abordaram. Ei, adoramos seu show. Topa se apresentar para o uso? Respondi que sim. Na segunda, visitei o escritório deles no Pentágono. Entreguei a eles todo o meu kit de marketing. Amanhã de terça-feira era 11 de setembro. Três semanas após, fui à Islândia, Inglaterra, Noruega, Alemanha, Bélgica e Holanda. Certo? Acabei indo para 16 países pelo uso. Durante esse tempo, fui contratado por um autor que tinha lido as revelações proféticas de Paul Solomon e viu algo lá sobre o apóstolo João, que supostamente deveria ir ao Egito, o que é outra história inteira sobre a qual poderíamos fazer um vídeo inteiro. Então ele diz, posso te levar ao Egito? Então eu fui ao Egito por um mês. Enquanto estava lá, conheci outro cara que disse, gostaria de te levar ao Peru. Então fomos ao Peru. Ele acabou me levando a Israel, Grécia e Jordânia. Já estive em 30 países agora. Eu paguei para ir a um, paguei para ir a um evento. A chave é treinar a mente para crer que pode fazer tudo. E a cura não difere de manifestar qualquer coisa na vida. Trato isso como meu Amazon.com. Eu faço o meu pedido. Não me importo com o caminho que eles tomaram para entregá-lo. Eu só sei que vai chegar na minha porta. Uma coisa que você precisa deixar claro é que muitas vezes não ocorre no seu cronograma. certo? Pois é. Leva um tempinho. Às vezes leva um tempinho. Pode levar um pouco. Espere aí. Quero esclarecer, pois quanto à manifestação é muito importante. Eu tentei manifestar crescendo na indústria cinematográfica por umas duas décadas, para ser franco. Tinha o talento. Tinha muita coisa que precisava fazer para conseguir, mas sempre fui bloqueado. É como se algo sempre me impedisse. É muito frustrante. É. Posso te dizer o motivo agora. Mas o momento eu deixei ir daquilo aconteceu. Todas essas coisas começaram a aparecer. E então, algo porque eu teria matado como meu holodex é bobo. eu não uso. Mas sabe o que é engraçado? Eu tenho um holodex. Surpreso que ainda tenha um holodex. Você entende o que digo? Minha lista de contatos é extensa. Após anos criando milhares de episódios e dialogando com ganhadores do Oscar na indústria do cinema, acumulei centenas de contatos. contudo, nunca liguei para pedir algo para mim mesmo. E ainda assim, essas pessoas continuam surgindo. Agora no âmbito espiritual. Minha lista do espaço espiritual é bem extensa. Deixe-me retomar o que disse, no entanto. Porque eu tentei durante anos. Estou tentando criar esforço. Eu estava tentando controlar. Certo. E você também disse que às vezes leva um minuto. Eu digo que se você tirar o prazo da equação, acontece mais rápido. Alex, compartilharei uma história de manifestação onde você está envolvido. Ah, legal. Então vamos nessa. Então, em fevereiro passado, acabávamos de sair do COVID e foi uma loucura. Durante a pandemia, acumulei muitas dívidas para sobreviver naqueles dois anos. E eu agradeci a Deus pela renda farta que recebo para liquidar toda a dívida antes do aniversário. Amém. No dia seguinte, adivinha? Alex Ferrari. Tive resposta de um e-mail enviado há quatro meses. Oi, John. Sou Alex Ferrari, da Next Level Soul. Gostaria de te entrevistar no meu canal. Eu disse, ótimo. Então eu vou ao seu canal. Faremos a entrevista na véspera dela. Se marcasse uma sessão particular comigo, poderia conversar comigo em até sete dias. Agora mesmo. É agora. Estamos em setembro, estou marcando para abril. 90% são almas de outro nível. Certo. A dívida quitada em abril. Aniversário em maio. Muito obrigado por ser uma parte fundamental da minha manifestação. Alex Ferrari. Sinto-me usado pelo universo. Não sei. Você também deve se sentir desvalorizado como eu. Eu me sinto violado. Não acredito que o universo me usou assim. Acredito ser o caminho de menor resistência. Ao lançar algo, se não obstruir, alcançará você por essa via mais fácil. Concordo totalmente com você. Mais de 110%. Porque quando comecei o programa foi uma loucura começar o programa. E depois quando comecei a levar o programa a sério porque fiquei assustado e parei de fazê-lo por um tempo e comecei a levar a sério. Janeiro de 2022 eu simplesmente fiz tudo como sempre fiz. Ralar. Só ralar. Você postou muito conteúdo, amigo. É. No início eram tipo dois episódios por semana. aí pensei vamos fazer três e comecei a fazer três por semana. Aí pensei acho que consigo fazer quatro e começamos a fazer e eu mantive-me firme e forte. No entanto na verdade eu não tinha. Fé! Mas eu ainda não acreditava nisso. Então em julho daquele ano um episódio meio que decolou eu tive tipo uns 200 mil consegui um episódio que explodiu em uma semana pois eu fazia mil a duas mil visualizações por episódio. foi enorme e eu pensei nossa o universo conspirou é pra onde isso tá indo. Você tem que um pouco mais de fé e eu pensei tá bom dois meses depois simplesmente explodiu e foi de 75 mil visualizações para um milhão em menos de duas semanas. Foi uma loucura e desde então só tem crescido mas uma vez que essa fé se abre veja às vezes você realmente precisa ter fé cega às vezes o universo dá uma forcinha essa é a minha experiência pessoal você está totalmente certo às vezes o universo dá uma mãozinha e mostra um vislumbre do que poderia acontecer aqui está um vislumbre da possibilidade aqui está um vislumbre então ao ver isso você vai talvez possível você não está recebendo o pacote completo só um gostinho uma amostra do que é possível ao acreditar nela as amostras crescem até virarem fato para mim já é um fato penso nossa meu programa faz isso e novamente não vejo como meu programa sou um facilitador não sou como Josué mas é isso mesmo Josué teria adorado isso sou um facilitador porque entendo mais do que completamente que o que está acontecendo com este show não é por causa do que estou controlando ou manipulando ou fazendo e a técnica claro a entendimento do youtube e dos algoritmos mas muita gente entende disso e mesmo assim não tem sucesso eu compreendo que o que está acontecendo aqui é tão além de mim que retira completamente o ego da equação isso não ocorreria se não fosse destemido na resposta pois há muito acontecendo e você deve definir seu caminho o medo é o grande paralisador sim eu estava aterrorizado parei por três meses porque estou lá e no momento em que você se liberta do medo assim como o buda disse tudo começa a fluir tudo começa a se mover é uma daquelas situações em que você está em cima de um prédio de três andares e tem que pular naquela almofada de queda certo você olha para a almofada lá de cima parece bem assustador e quando você olha lá de baixo não parece tão alto assim né mas quando você faz a queda você foca no pouso não na queda exato mantém o olho no alvo desce pela água ladeira abaixo pelo caminho de menor resistência rumo ao mar às vezes se cai de um penhasco mas a questão é caindo pensa estou caindo ou vamos lá é hora de agir estou voando é a maneira como reagimos ao que acontece em nossa vida sendo heróis da ação em vez de zeros da reação no meu mundo corporativo foi o erro de ação corporativa por anos depois eu te conto sobre isso estamos fora do ar mas deixe-me dar-lhe um exemplo de mantendo a fé então há anos após minha regressão eu palestrava por todo o país fui chamado pela ARI a associação para pesquisa e iluminação na cidade natal de Edgar Cayce eles queriam que eu fosse palestrar na casa de Edgar Cayce em Virginia Beach eu estava tipo isso é o superball das palestras espirituais né empolgadíssimo tinha um grande pedaço do meu dente da frente quebrado rachado ao meio após uma luta de espadas recente obrigado Deus pelo dente perfeito recebido amém eu pedi um sanduíche em uma lanchonete local estava sentado lá liguei a televisão mordi o sanduíche o dente quebrou de vez naquele instante enfrentei uma escolha poderia lamentar isso falhou ou encarar com positividade vamos ver onde isso leva escolhi a segunda opção curioso horas depois um diretor de um festival na flórida onde trabalhei antes me ligou ela perguntou John como vai respondi juro meu dente quebrou ela estranhou justo hoje você me conta isso questionei por que ela revelou virei presidente de uma entidade que fornece tratamento médico e dental grátis a artistas de festivais renascentistas eu disse sério em resumo ela enviou o dinheiro da noite para o dia conseguir consertar meu dente certo o ponto chave é que ao cair do penhasco não desisti eu estava tipo tranquilo eu sei para onde estou indo e sei que vou chegar ao mar você sabe o que é que é interessante eu ouvi alguém dizer no programa outro dia e achei tão brilhante que eu disse que ia roubar a ideia é que quando você digita um destino num GPS com o que ele começa começa com o destino e há várias maneiras de chegar lá e você estava tipo eu vou pela rua Jones mas a rua Jones não, não é para lá que você está indo na verdade você vai pela rua Smith e você simplesmente se deixa levar e o GPS te guia porque você confia e tem fé no GPS para te levar ao seu destino o mais rápido possível evitando o trânsito às vezes há trânsito e este é o caminho mais rápido ou talvez você pegue algumas estradas secundárias ele encontrará o melhor caminho mas você geralmente não se preocupa com como vai chegar lá porque tem fé no GPS que vai te levar aonde você precisa ir e eu pensei é assim que você precisa ver o universo você lança o destino como chega lá e quanto tempo leva isso realmente está sob a alçada do universo e você só precisa aproveitar a viagem quanto menos se envolver mais rápido ocorre então vou contar uma pequena história pessoal acho que nunca contei essa história no programa antes ah que bom é uma história de manifestação provavelmente uma das maiores da minha vida eu estava no México sozinho eu estava três anos solteiro então dois anos e meio após um grande término eu estava no meu na casa dos trinta não trinta eu tinha trinta anos e estava voltando de viagem fui para o México sozinho visitei Chichen Itza e Tulum e simplesmente curti o momento e quis ver essas pirâmides nestas estruturas enquanto voltava de avião para a Flórida e eu tipo sabe Deus eu não estava Deus sempre esteve presente sei e eu só disse sabe Deus seria bom se encontrasse alguém para amar que me amasse de volta acho que estou pronto três semanas após minha esposa entrou na vida três semanas depois da forma mais estranha imaginável isso contarei depois fora do ar mas ela surgiu e estamos juntos desde então foi uma das primeiras vezes que eu vi eu fiquei tipo ah isso é antes do segredo é antes de todas essas coisas e você fica tipo ah isso é meio interessante e foi algo descartável totalmente eu não pensava nisso todos os dias eu só disse ei seria são as palavras exatas que passam pela minha na bíblia e foram expulsos do paraíso que pode ser uma sensação subjetiva é uma sensação subjetiva certo Deus comunica-se por sentimentos não pensamentos divina para responder assim falamos seria bom mando a Deus nossos desejos certo se algo é como se Deus alertasse isso é prejudicial dizer estou criando algo diferente quando vejo pessoas se curando e Alex eu vi tantas pessoas se curarem há listas uma amiga minha tinha ela se curou sozinha em seis meses o médico foi certo mas sempre se resume a expressar aquele sentimento viver alegremente feliz e divertida quando você se comunica com Deus o universo ou o que preferir chamar usando a conversa é clara e flui então complica-se lembro-me de uma sessão contínua porque falava de sentimentos e de sentir aquele creio que é onde estás e ao pensar na ideia quando manifesto algo na vida vejo o mundo como divertido do querer algo digo ok vou ter certo acreditam conhecimento bem de esforço constante é uma das minhas marcas registradas pelo amor eu era totalmente sobre me esforçar esse era o programa e eu acredito que você vai trabalhar duro para ganhar seu dinheiro é essencial de trabalho o que é positivo até certo não se pode apenas sentar comendo bombons e as dólares caiam do céu é preciso isso você tem que caminhar neste processo mas como você faz você coloca sim e comecei meu canal no youtube há dois anos tenho mil no meu canal nunca apareceu trabalho sabe eu amava compartilhar informações que capacita o passo adiante o próprio poder a própria divindade deles eram assim eu faço esse como água porque eu simplesmente não paro de fazer e eu continuo fazendo eu adoro mas mais do que isso isso é evidente e me envolvo com meus convidados percebo mais que nunca o efeito disso tanto as pessoas que participam do programa os ouvintes exatamente como você colocou de maneira elucida lançamos o next level solo para estamos traduzindo tudo para espanhol também isso ainda não saiu ah é mesmo por acaso tudo bem ótimo você não pode vão te cancelar então pare sou latino isso pode falar Dom DeLuise que eu me ofendo o grande Dom DeLuise olha Dom DeLuise não não essa é uma das razões as línguas vamos começar a fazer porque o impacto que essas histórias estão tendo nas pessoas são dramáticos é difícil você vê números e pensa ah que bom mas ao ouvir histórias de como isso uma pessoa me escreveu dizendo não sou mais ateu e eu penso o que é isso é intenso e deixa eu te dizer uma coisa Alex todos os dias a 12 horas por dia de sessões particulares recebo um elogio diário sobre Alex todos os dias recebo elogios que tocam a alma sempre ouço pessoas dizer sobre você então saiba que seu trabalho é realmente excelente verdadeira essência e é isso que atrai as pessoas sua falta de julgamento quando age assim realiza o desejo universal envolvendo não só quem se inscreve no seu canal mas também animado para conversar hoje pois gosto muito de você mesmo ano meu amigo tá bem cara agradeço isso de meu sentimento é recíproco você voltar ao programa duas vezes significa algo então o programa mais de uma vez significa que o programa precisa ser dito ou eu gosto das conversas mais valor a audiência e explorar diferentes áreas agora mais do que nunca está se tornando cada vez mais rápido porque simplesmente não tenho você está bem atraso eu poderia fazer um por dia uns dois anos e estamos com a agenda cheia se eu quisesse certo você ter me trazido de volta e sou ainda mais grato amigo agradeço por isso cara agradeço de nada então vamos voltar a Yeshua por um instante a imagem de Yeshua você quer que todos conheçam nada é impossível para você se você acreditar é uma questão de chegar a esse espaço é sua para criar com eu disse na última entrevista que Deus é a tinta o pincel e a tela coloque sua escolha sua crença e acredite na existência dela porque você tem esse poder você caminhava com Jesus e as memórias que você tem dele e usou Yeshua eu descobri outro dia Jesus ou saudação a Zeus é a tradução na Índia na Índia eles o chamam o chama de aliás vi uma entrevista sua onde alguém falou Yeshua com a Jota pensei exato esse vezes é Yeshua às vezes é Yeshua vários nomes ele tem muitos nomes por Deus ele teria adorado ser esquecido que seus ensinamentos fossem lembrados e ele esquecido não era sobre divinizá-lo não era sobre ele ser um assumir em seu próprio poder e percebendo sua divindade tradução porque foi exatamente o oposto do que aconteceu eles o chamam de filho de Deus o que não aconteceu até o conceito se você olhar para a Bíblia ele nunca diz isso ele diz bem o filho de um homem é como eu e você foi muito difícil e ainda é para as de hoje entenderem que o poder está veio que mais e mais pessoas estão se abrindo é o que acontece com grandes mudanças como esse interesse este programa não teria tantos a diferença entre agora e minha me afastei do espiritual por 10 anos pois ninguém só ouviam sobre vida agora é dramática todos despertos alguns resistem mas muitos estão aceitando isso a nova geração que chega está mais preparada do que nós nossos pais diferentes meu filho ele não vê gênero ele literalmente ele e toda a sua turma sempre é é meio que como eu sempre digo a programação na fábrica a programação diferente na fábrica chegando apenas um chegando ao contrário dos nossos pais ou avós é fascinante ver para onde todos nós estamos indo John estou animado também estou animado é assustador e tudo ao mesmo tempo estou feliz por trabalho e apoiando o seu para ajudar vai ser uma jornada interessante sem dúvida não vai ser nada monótona há uma citação que às vezes é atribuída a Sócrates a difamação se torna a ferramenta dos perdedores isso é verdade as pessoas que estão se exaltando agora estão se exaltando e o resto de nós amando agora amigo farei algumas perguntas qual é a sua definição de viver uma vida definição de viver plenamente é passar pela astro positivo transformando vidas profundamente se pudesse voltar no tempo fala qual conselho daria a ele bem o era uma criança maltratada eu diria a ele que ele não era o lixo e que ele era capaz de qualquer coisa na vida ou a origem no fundo de cada respiração porque e Deus está conosco em cada momento todos os dias nosso propósito é amar mais plenamente ao vivenciar nossas ansiedades mas eventualmente tornar aquela fonte onde podem conhecer mais o trabalho bem obrigado por chamar de incrível é fácil me achar no youtube estou no john of new recomendado meu amigo Alex sugeriu criar outro em recuperação isso é eu estou em johnofnew.com você tem alguma mensagem de despedida ao público john john amigos como diria um jesuíta nada é impossível para vocês saibam que suas crenças sobre o presente definem a realidade que experimentam portanto observem o que acreditam sobre o agora se não estiverem satisfeitos escolham algo diferente cada instante é uma chance de escolha john um prazer como sempre amigo muito obrigado por tudo que faz para ajudar a despertar o planeta valorizo teu amigo bem obrigado eu também valorizo você e todo o trabalho que está fazendo foi sempre um prazer obrigado por assistir clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever